Hoje eu decidi Não vou ficar com venda atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim, mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Solta a voz agora, solta a voz comigo, vem Mas eu duvido Duvido que ele faça um terço do que faz com você Coloca você em cima, todo mundo, geral, geral, vem Tomara que ele nunca faça o que você me fez Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Assume diferença, também não cansei Se é que sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais É paixão demais agora, vem Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Vem, vem Vem, vem Vem, vem Tá lindo Duvido que ele faça Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Vou procurar alguém pra me fazer feliz Segue sua vida, vá me deixe em paz Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Do que você me fez, da sua indiferença também já cansei Segue sua vida, vá me deixe em paz Não me procure mais Essa maltrata demais, hein? Não peça pra vida o que a vida não pode te dar Não peça pra onda o que é lá do fundo do mar Não deixe que a venda apague minha imagem do seu olhar Que enche-te, lave da boca o gosto de amar Não coloque o envelope se a carta ainda está de fora Correios não falam Se os rios não fossem tão doce Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeçadora Seríamos iguais Agora geral, comigo, canta, Fih Não posso te obrigar Não cobre a sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar Não coloque o envelope se a carta ainda está de fora Correios não falam Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doce Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeçadora Seríamos iguais Solta a voz São Luís Não posso te obrigar Nem te prender Pra que? Pra que? Não cobre a sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Não posso te obrigar Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar o amanhã Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Não cobre a sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? O amanhecer Vou fazer o amanhecer Então vem Só me responda quando terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Quero ouvir Vem Eu me entregue suas mãos Com a força da paixão que faz gritar um coração que chora O meu corpo te procura O meu corpo te procura E meu desejo quer você agora Vem Eu não tenho outra saída Visse tudo o que foi bom Eu te peço o coração e clora Agora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo Tô com medo mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade nem que seja pra me machucar Só me responda quando terminar Só me responda quando terminar O coração que faz gritar O coração que faz gritar um coração que chora O meu corpo te procura E o meu desejo E o meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra 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 Vou te amar Eu não tenho outra 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 Pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Quem gostou faz o quê?